Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que o Google Play Music chegou ao Brasil, tem também o iPhone parcelado nas casas Bahia e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Google Play Music finalmente chegou ao Brasil, então quem curte ouvir música no celular, agora tem mais essa opção. A Samsung anunciou uma parceria integral com o Google Play Music para oferecer acesso antecipado ao serviço de streaming. Quem tem aparelhos de outras marcas pode acessar o Google Play Music normalmente, mas a função acesso ilimitado está disponível somente para aparelhos da fabricante sul-coreana. Esse recurso permite acessar todas as músicas do Google Play, mas o detalhe é que para aproveitar o acesso ilimitado, o aparelho da Samsung tem que ter sido comprado entre setembro de 2014 e janeiro de 2015. Outro detalhe é que o All Access, o acesso ilimitado, é gratuito por até seis meses nessas condições, mas a Google afirma que o serviço estará disponível para todos em breve. Acesse essa notícia, o link está na descrição para saber bem mais sobre o Google Play Music. Os destaques de hoje seguem, agora com um elevador espacial que querem que fique pronto até 2050. A empresa japonesa Obayashi pretende construir esse elevador que pode alcançar 96 mil quilômetros de altura. A ideia é que o elevador transporte até 30 pessoas para o topo de uma estação espacial que vai servir como ponto turístico. O custo para esse transporte é menor ao de trajetos similares que usam foguetes tradicionais. A companhia japonesa depende do aperfeiçoamento da tecnologia de nanodubos de carbono para levar o projeto à frente. NASA e Google também tem planos para elevadores espaciais, mas também esbarram nessa mesma dificuldade. Agora vamos falar de um fotógrafo profissional que mostrou um pouco do poder da câmera do Lumia 1020. O fotógrafo Pedrag Vukovic fez uma série de fotos do atleta Vero Hernandes executando manobras em uma bicicleta. Esse trabalho faz parte de um projeto da Microsoft que propõe que fotógrafos famosos façam trabalhos usando as câmeras de aparelhos da empresa. Você está vendo aí algumas fotos? Claro, tem toda aquela produção, mas mostra a qualidade do sensor do Lumia 1020, sem dúvidas. O vídeo de hoje continua agora com duas notícias relacionadas ao iPhone. A primeira é que aqui no Brasil as Casas Bahia estão parcelando o iPhone em 23x de R$ 59,00, só que é o 4S. Quem tem o cartão Casas Bahia pode parcelar a compra do iPhone 4S, é isso mesmo. Quem preferir pode pagar R$ 1.099,00 à vista. Essa promoção é feita em parceria com a Apple, e a loja inclusive lançou um comercial afirmando que nada separa você do seu primeiro iPhone. Essa ação é inédita na América Latina. Mas é bom ressaltar que o iPhone 4S é de 2011, e é o mais antigo smartphone que vai aceitar o iOS 8. E segundo relatos de alguns sites de tecnologia, ele ficou lento com essa atualização. As parcelas são boas, mas o valor final do iPhone 4S não é exatamente o melhor. A segunda notícia envolvendo o iPhone é que, aparentemente, um chinês decidiu alugar a namorada dele para conseguir dinheiro e aí comprar o iPhone 6. Você está vendo aí a foto do caboclo? Que se chama Wei Chu e tem 25 anos. Essa placa explica o serviço oferecido. A namorada do camarada só poderia ser alugada para jantar ou estudar, nada mais. Depois dessa, vamos continuar que é melhor. Então, olha só. Um especialista afirma que teremos cópias digitais de nós mesmos, isso em 5 anos. John Smart é um especialista da Fundação para Estudos em Aceleração e afirma que os computadores vão ser verdadeiras extensões dos humanos e vão se antecipar às necessidades de cada consumidor. Smart diz que os computadores vão preencher formulários, agendar compromissos e ativar funcionalidades automaticamente. Ou seja, segundo ele, nós teremos uma espécie de gêmeos de nós mesmos. Ele espera ainda que, mais para frente, as máquinas possam criar e-mails completos e interagir de diferentes formas. E a gente encerra o vídeo de hoje com uma dica bacanuda de leitura. O Tecmundo preparou um material bem legal que explica a estrutura por trás do The Pirate Bay. Sempre tem alguém tentando fechar o site, né? Mas ele está sempre lá, firme e forte. Então, acessa o link que está na descrição para saber por que isso acontece. E é isso. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo o que mostramos aqui estão na descrição. Clica neles, confere mais informações, mais detalhes. Voltamos amanhã. Até lá! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho